o seu bolo oi mano deixa o caso de caras a logo que importa é ganhar mano não mesmo denuncia não mano por favor e rapaziada clicou no vídeo então perde um segundo do seu tempo só para clicar no like aí para fortalecer beleza deixa o like aí bora bater recorde de likes será será que dá pega esse vídeo mano manda para o teu amigo lá no whatsapp qualquer lugar que quiser mandar para teu amigo lá mano compartilha aí para não pegar uma menina inscrito beleza se se inscreve no canal que você for novo mano e ativa o sininho de notificação para todo vídeo que lançar tu entrar nele tu recebeu notificação para o youtube mandar para você mano é só vídeo brabo comenta aí também se você quiser ideia de vídeo e tamo junto beleza é nóis fica com o vídeo aí mano não esquece do like hein valeu já aí fi beleza beleza mano tamo junto hein tamo junto é isso mano parceria de humildade é humildade sempre tá ligado é claro era aquele jeito já vou avisando que eu tô usando o rockzinho aqui gostoso beleza lixo fi rapaz lixo 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 que me chama de lixo não aguenta jogar esse rock não sei eu não sei jogar não por isso que eu baixei o rock só morria eu só morria mano a vida é cheia de alto e baixo e pensando já fui já fui já aprendi um cara de vez não usei aqui não joão eu preciso usar aqui para chegar em dia mano mas eu preciso usar mano são muito ruim você não tem noção por isso que eu botei o rock mentira fi a vida é cheia de alto e baixo tá funcionando vamos cair logo na minha então vai só você não se eu matar se eu matar não não montão aqui e aí que que acontece você vai baixar o rock eu sei que não joão só quero testar aqui contigo fi mas já dizem que eu sou contra aqui não gosta de aqui certamente que sim nem eu já vou falando da humildade mas é grátis aqui mas só para minha minha casa até cheia não entendi foi nada eu pensei que vocês queriam usar o rock também na humildade vai querer usar o rock e se toca uma outra usando aqui mesmo a não e tá de a moco tu não sabia que a moco gravava o cara sabia não sei o que que a moco faz não interessa ele não marca o lugar onde que outro cara dá ai já matou já matei dois bora lá colar com o cara vocês nem viram tá matando né vim mano porra esse cara é foda deve achei raque demais não nada a ver irmão alguém pega outro carro alguém coloque comigo não vai lá buscar o jão beijão colou lá depois foi chegando lá mas ele me buscou para me matar os caras lá tá mesmo eu quero que o mano quero usar o rock que eu me quero pegar o carro lá que eu pego o carrinho precisa de raque não claro que precisa sorrir pra caraca vou matar 50 é o bichão mesmo hein doido mas já mataram três pô me busca aqui cara me deixou aqui porque não quer que eu mato os cara né que cidade que você é o número um todo rio de janeiro tem que andar de colete aí né que eu fiquei sabendo tem o que mano tem que andar de colete aí né ó já derrubei um mano ó já foi um aqui ó é que tem um japonês bola buscar os humanos eu vou lá buscar o bicho o cara lá já logo matou um bora bora eu quero matar bora eu quero que o melhor vai para as cidades aí para matar os caras minha busca de cara aqui chega aí com a caixa bora e mataram o nosso amigo lá bora lá que eu salvo ele se der tempo vai 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 bora salvar e já morreu aí mano porque tu não baixa aqui também mano aí tu morreu rapidão pô tu pô tu devia usar aqui também igual eu mano mas não é porque a gente que morre a rabo essas coisas que não vai usar aqui não joão a marca o cara morreu aí não vai nem mais jogar se ele tivesse de hacker ia jogar várias partidas vai matar geral não mano prefiro acho que ele ele mesmo prefere jogar nada ele mano ele o papai mestre ainda para os caras que a gente matou a gente matou lá no tal x lá ele ele não ele tá atrás da casa da escola ele lá ó é também percebi isso vou deixar um like a edu e é um lá um lá dúvida lá na em cima em cima em cima em de do lado em cima 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 é não matei três aqui agora é mentira e só matei um homem esse rock é muito bom isso é é muito bom ah não é sério eu tô desconfionando esse cara esse mano ele é um youtube ele deve ser o youtube por que cara pode falar ué só porque eu tô usando aqui o youtube usa aqui tudo não é que usa hack é porque joga bem joga bem que joga bem cara não posso usar a lá lá já foi já foi que gostoso mano muito bom esse hack rapaziada vai para o reto até mais aqui tem mais aqui porra aqui aqui tem cara aqui ó ele vai curar o amigo dele brota brota o internet está toda bugada mané direito o que nunca vai funcionar mãe deixa eu ajeitar esse aqui eu brotar lá os caras tão de lança e da de negócio só frente aqui vi que a gente aqui ó eu vou fazer o cara mano tudo o cara aí ó nossa configura o hacker direitinho agora em para de me chamar de lixo pô tu nunca usou aqui na tua vida não duvido nem no Minecraft eu pensei disso e eu não é essa mesmo mano para que usa hack cara eu sou ruim mano eu uso mesmo sou ruim não sei jogar eu sou ruim eu sou um bosta calma aí que eu fiz um negócio errado nem currar que eu tô matando direito aí só matei 10 mentira que tu mata peles tô usando matei 10 não mas eu quero matar 10 nunca matei 10 nem currar que eu consigo eu só presta atenção eu só vim ó ainda tá no modo clássico ainda usando hack velho e qual o problema mano cadê falando de cara tá eu quero matar 10 mano aqui 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 tô indo ó não tem um gelo não tá embaixo aí ó dois dois lá embaixo três três as costas aí ó espera vai devagar ah tá funcionando direitinho foi youtuber ah porque não agora fala a verdade esses youtube usa hack né vocês estão falando que eu sou youtuber porque o youtube usa hack tá aqui ó olha o cara aqui ó Åh eu vou ativar o óh o hack porque não consigo pegar os caras tirou barra aqui mano tá bem mano tô sem vida óh tá se rilando aqui aonde só ganhou anessa ele tá atendendo a frente ralou ah tá de lança deixa eu matar o cara mano Deixa eu matar ele Deixa que eu mato, deixa que eu mato Quero o kill, quero o kill Segurar o hack Vamos, moleque Esse hack bugado Não pode ficar muito perto não, mano Mata o cara aí, ó Boa Hack ruim, cara Vou baixar outro, essa merda não funciona, pô Bora ver se os caras usarem o hack mesmo Agora, agora quem vai usar o hack sou eu Pode me chamar de elhack Porque o maluco agora vai ficar Tem gel aí pra me configurar o hack Me dá um cover aqui Vou dar uma configurada aqui no hack Seu bosta Mano, deixa o cara usar logo Que importa é ganhar, mano Não, nem Não denuncia não, mano Por favor É mó otário, pô Tá pro reto Mó otário é você que usa o hack Ah, qual o problema do usar o hack, mano? Não sabe jogar Eu não sei jogar mesmo, não Já falei que eu não sei jogar Você ficar jogando na minha cara Que eu não sei jogar, mano? Ah, mano Senti no cara aqui O bicho é mestre, tô ligado Ele não tá de hack, ele é mestre Ah, só porque eu tenho skin Sabe que eu tenho Ele é mestre e não é rato O maluco tá quase gemadão Porque essa roupa que não Essa personagem aqui É difícil demais pra ganhar Ah, essa roupa é muito fechada, né? É, mano, tô falando Eu mate dois e o cara é Tô falando, o maluco é mestre Pô, mano Mano, para de esconder Tu é mestre, filho Você só quer brincar Tá tranquilo, tá? É, pode ser isso Fala o que quiser aí E pior que não é Tô te incentivando a não usar, cara Olha, presta atenção Eu não consigo jogar bem, cara Já, pô, tô três meses já jogando E eu não consigo matar ninguém, cara Se tu não imag... Diabo ruim O droga cai em cima de mim O droga cai em cima de mim Ih Ah, não, não é possível isso, cara Tu morreu isso aqui? Cai em cima de tu e tu morreu? Eu morri, velho Ah, mano, não é possível Essa arma aqui é boa, não é? É, é, mano É a melhor Mentira, velho Como é que eu morri, velho? Ah, mano, não é possível É muito azar, velho Só porque eu tô indo banho nesse jogo E é ó, x1, hein Se você ver, você fala Porque o Haki não tem uma... Não, não vem atrás da parede, não Ele só mira, só Mano, eu vou te dar uma mágica Que nem o menino adulto falou Mas é louco Olha lá, olha lá É Haki Ganhamos Ele é mestre Que mestre Que mestre, cara Tá maluco? É mestre, João Matei oito Eu queria matar dez Eu nunca matei dez, mano Galera Mano, para de brincar, cara Tu é mestre, João Se inscreve lá, mano Se inscreve lá no canal Se inscreve no canal lá, mano Bota lá no YouTube lá Cafa, mano Tamo junto, hein Tamo junto É, norma Rapaziada, tô fazendo live lá direto Com o sorteio toda hora lá no StreamCraft, mano Baixa o aplicativo aí, ó StreamCraft E bota meu nome lá, ó CafaRJ E entra lá, mano Que quando eu entrar em live Vai notificar pra você Aquele aplicativo lá Ele notifica assim que você Baixou e me seguiu Não precisa se preocupar Quando eu entrar em live Vai aparecer no celular aí, ó Cafa está em live Você entra na live E fica na live Porque direto tem sorteio Do nada Eu boto no sorteio lá Muito dobrar, beleza? Então valeu, é nóis Baixa aí, mano Tamo junto Ok